Essa feira é realizada aqui com o intuito de divulgar o trabalho que as entidades fazem, confeccionando as peças que aqui são expostas e dar oportunidade aos artesãos da nossa cidade para que tragam as suas habilidades e mostrem os seus dons para as pessoas que aqui vivem. E possam comprar o seu presente para a sua mãe, que com certeza aqui vocês encontrarão. São coisas diferenciadas, que se você compra em uma loja você tem uma sequência. Aqui às vezes é um trabalho único, muito bem elaborado, vale a pena visitar. Venham, participem na nossa feira.